Esse mês o Basic Attack vai ser da galera, esse mês vai ser da rapazes, tá ligado? Então a gente vai fazer assim ó, vocês vão descrever o background de um personagem e nós vamos montar a ficha desse personagem. Vão ser 4 programas, 4 personagens e 4 níveis diferentes. Vocês vão escrever o background do personagem nos comentários desse vídeo. É extremamente importante que vocês escrevam uma historinha curta e nós vamos montar a ficha em volta disso. Não coloquem uma história de um personagem que já existe, crie o personagem de vocês e nós vamos montar a ficha dele. É isso aí? Fechou? Boa sorte, boa sorte, boa sorte.